Aqui, aqui no canto, 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 aqui no jogo, que isso jogo, ai tem do meu lado aqui, ah, fui catapultado mano, que merda velho, já era morrer, tô caindo fora, tô caindo fora, não tem como eu sair daqui velho, ah, na moral, fui catapultado pro lado velho, muito ruim mano, muito ruim velho, ah não velho, ah, pelo amor de Deus velho, Aí tem que escutar que a culpa foi minha, o aparelho falou, Zaduken, e me jogou pra longe. Ah, eu levei o meu velho, ó, levei o meu tipo, é nove pra um, velho.